Olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos hoje vou preparar um bolo gelado de coco ele fica bem molhadinho bem gostoso mesmo vocês com certeza vão adorar então gente se você gosta de bolo gostoso assim como esse deixe seu like aí para ajudar no crescimento e se inscreva se ainda não for inscrito assim que inscrever no canal já ativar o sininho para mais notificações de novos vídeos que virão por aí então pessoal é isso vamos lá comigo preparar essa receita e antes já peço para você se você quiser me seguir no Instagram já vou deixar o link na descrição do vídeo e a receitinha completinha para você não perder nenhum detalhe então é isso vamos lá comigo bora lá então pessoal a massa vamos precisar aqui ó de três xícaras de farinha de trigo as minhas xícaras eu começo por essa daqui essa daqui mede 200 ml aqui eu tenho duas xícaras de açúcar três colheres de sopa de margarina ou manteiga uma colher de fermento para bolo 200 ml de leite e aqui eu tenho três claras e três gemas vou bater primeiro as claras em neve agora vou colocar as caras aqui e vamos bater a por uns três minutos agora vamos ver aqui olha aí ficou bem batido agora vou separar as claras aqui para bater as outras os outros ingredientes vou deixar ela aqui reservadinha e pronto agora não precisa nem lavar aqui mesmo eu vou acrescentar as gemas o açúcar o leite e a margarina e vamos bater então aqui eu já bati já o leite a manteiga o açúcar e as gemas agora aos poucos eu vou acrescentando aqui a farinha de trigo essa tá peneirada não sei se eu falei no início eu já coloquei aqui dentro eu já peneirei aqui dentro já tá até sujinho aqui nas bordas peneirei então é isso eu vou ligar e vou acrescentando a farinha aos poucos aí depois por último eu coloco o fermento então vamos lá o pessoal aqui eu vou mexer nas bordas né pra misturar tudo bem misturado eu vou tirar isso aqui pra ficar mais fácil pra mexer pessoal é é melhor sempre bater na batedeira porque fica a massa bem mais fofinha no no liquidificador não dá muito certo porque ela não vai ficar com essa textura aqui de a textura que bate na batedeira eu vou bater mais um pouquinho agora que já misturo tudo né tirou daqui da borda olha aqui pessoal como ficou a massa bem bonita né agora eu vou acrescentar aqui o fermento agora vou misturar aqui com o fuê o fermento não precisa bater só mexe assim lentamente só pra misturar mesmo agora vou colocar as claras pessoal eu vou colocar agora aqui ó uma tampinha de essência de baunilha e vamos continuar aqui mexendo e misturando tudo o meu forno já tá aquecendo ali eu já liguei ele ele tem que ficar é aproximadamente uns 10 minutos aquecendo a 180 graus antes de colocar o bolo o bolo olha gente que é uma nossa bem bonita olha gente que é uma nossa bem bonita essa minha forma aqui ela tem 40 por 28 é uma forma grande né mas fica bom porque assim quando a gente for colocar a cabo tem espaço né então é por isso que eu coloquei nessa grande aqui eu vou colocar a margarina aqui em volta tudo né pra depois enfarinhar aqui com a farinha de trigo e vou espalhar aqui por toda a forma tá vendo gente que eu vou colocar uma pitadinha de sal eu gosto de colocar aqui uma pitadinha de sal pra dar uma quebrada no açúcar pra não ficar aquele doce enjoado fazendo assim o bolo fica ainda muito mais gostoso agora vamos colocar aqui na forma essa forma é um pouco grande mas é como eu falei porque a gente vai colocar a calda é bom ter mais espaço que aí dá para encaixar a calda em todo o bolo pessoal se você gostar dessa receita já deixa o seu like e se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito e deixa aí também nos comentários que você está achando se você está gostando olha aí gente agora vamos levar lá ao forno vou deixar na temperatura a 280 graus depende muito de cada forno agora vamos preparar aqui a calda aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado 295 gramas aqui eu tenho 200 ml de leite e um vidrinho de leite de coco que é 200 ml vamos colocar aqui o leite de coco agora o leite como um leite integral e vamos misturar tudo muito bem bem misturadinho pra colocar por cima do bolo eu vou misturando aqui daqui a pouquinho a gente volta então pessoal agora aqui vamos furar assim ó pra calda entrar por todo bolo o bolo ficou no forno a 30 minutos depende muito de cada forno se eu for mais rápido a temperatura rápida assim pra assar você deixa uns 25 minutos o meu é porque ele é um pouquinho fraquinho né então demorou mais então espeta assim por todo bolo o bolo pra depois cortar os quadrinhos certinho pra gente colocar a calda então vamos cortar aqui ó nossa o meu tá saindo torto vamos passar a faca aqui em volta olha pra ficar mais fácil pra entrar a calda então pessoal olha aqui eu já misturei tudo agora vamos colocar aqui ó pode espalhar assim mesmo que ele vai se encaixando aí vai ficar bem molhadinho então ele rapidinho ele absorve todinho a calda vou colocar aqui o coco ralado por cima então pessoal olha aqui eu acabei de colocar a cobertura agora nós vamos levar a geladeira ele vai ficar lá no mínimo 6 horas ou então que deixe de um dia pra outro eu vou deixar o meu do dia pra outro porque já é a tardezinha né aqui aí só arruinar que eu vou tirar os pedaços vou cobrir aqui com papel alumínio já ia me esquecendo né vou cobrir aqui prontinho agora vamos levar a geladeira até amanhã então pessoal olha aqui eu deixei de um dia pra outro vamos abrir aqui agora olha aí lindo não então pessoal vamos aqui vamos ver se foi por aqui assim se você quiser já vender os pedaços é só colocar no papel alumínio e deixar enroladinho lá esse bolo aqui ele dura uns 3 dias na geladeira então você pode colocar em papel alumínio e vender que olha eu vou ensinar pra vocês como que faz com certeza a clientela vão adorar olha então pessoal agora aqui você pode colocar aqui ó vou colocar aqui ó vou colocar aqui no papel alumínio pra vender olha eu vou ensinar pra vocês como que faz vou colocar aqui agora só você ó virar assim perfeito né você pode fazer os pacotinhos e vender assim desse jeito com certeza quem experimentar desse bolo vai querer sempre que é uma delícia mesmo aí cada região depende muito de cada região você pode vender de 2,50 a 3 reais cada pedaço pessoal olha como que ele fica molhadinho olha molhadinho mesmo isso é uma gostosura gente pessoal chegou a hora boa olha que delícia gente que tá esse bolo aqui ficou molhadinho olha vou partir aqui pra vocês verem a textura olha façam aí que vocês com certeza vão adorar que é muito bom então obrigada a todos vocês que começaram a assistir agora que tá passando agora pelo meu canal e tá me vendo agora se inscreva aí no canal deixa o seu like pra ajudar aqui no crescimento e faça esse bolo aí que vocês com certeza vão amar o jeito que é tão bom é uma delícia então é isso vou experimentar agora já vou me despedindo aqui um grande beijo pra vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau agora tchau galera vamos ver se tá uma delícia mesmo bora lá nossa gente molhadinho geladinho tá muito bom isso aqui olha tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma